Olá, marhaba pessoal, kif kuni, inshallah, mapsutin. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe, ahla ou sahla. Neste encontro, conforme o título diz, vou lhes ensinar duas maneiras de falar e escrever em árabe, sexta-feira santa. Antes, peço-lhe gentilmente que dê seu like. Basta você clicar na mãozinha aqui embaixo, não lhe custa nada, e assim você nos ajuda a divulgar o trabalho. Shukran, obrigado! Lembrando que você está no maior canal para ensino da língua árabe na América Latina. Aqui há mais de 900 videoaulas. Para você se orientar melhor, aqui, ó, clique na playlist e veja videoaulas do seu interesse. E vamos ao conteúdo deste encontro. Como eu acabei de dizer, há duas maneiras em árabe de se referir à sexta-feira santa. Vocês vão ficar surpresos em ver que em árabe, literalmente, não se chama sexta-feira santa. Abra sua mente. Cada língua, cada cultura, cada povo tem seu jeito de dar nome para as coisas. E muitas vezes, não necessariamente, é uma tradução ao pé da letra. Cito aqui o exemplo da língua inglesa. Em inglês, sexta-feira santa, é good friday. Good friday, sexta-feira boa. Vamos ver em árabe. Em árabe, então, a primeira maneira de chamar a sexta-feira santa é... Fique tranquilo que eu vou fazer a pronúncia com você de maneira perfeita para você falar direitinho. Vamos começar com a palavra sexta-feira. Junte os lábios, para fazer o M. Essa letra bem típica da língua árabe, bem gutural. Jumma, não é nasal, não sai pelo nariz, sai da garganta. Jumma, Jumma. E nesse caso, aljumal avima, literalmente, a sexta-feira grandiosa. Avima quer dizer grandiosa, great. E olha a pronúncia. Avima, esse DH, lembra demais. Em inglês, o TH na palavra brother. Você coloca a ponta da língua 200 e assopra com vibração forte. Brother, avima. Mais uma vez. Avima. Já os al que você está vendo são artigos definidos. Então, realmente, em árabe que está escrito... A sexta-feira, a grandiosa. Ou, a sexta-feira grandiosa. Então, vamos de novo. Al-jumma, al-avima. Al-jumma, al-avima. A outra maneira que árabes se referem à sexta-feira santa é... Al-jumma, al-avima. Al-jumma, al-avima. Al-jumma, al-avima, literalmente, quer dizer... Sexta-feira das dores. Al-avima, dores. Vamos à pronúncia. Novamente, capriche no M. Al-jumma. 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 Leite quente. Precisa fazer esse T seco. Leite quente. Então, jumma. Se você falar jumma, não vai dar certo. Mais uma vez. Jumma. Toca no T. Al-al-am. Se você é novo aqui, por favor, saiba que toda vez que eu coloco o risquinho em cima da vogal, é pra você esticar o som. Perceba. Al-am. E feche os lábios pro som do M. A pronúncia sair perfeita. Al-am. Mais uma vez. Jumma'it-il-al-am. Jumma'it-il-al-am. Então, árabes, quando falam da sexta-feira, que aqui chamamos de sexta-feira santa, antes da Páscoa, se referem a ela como al-jumma'il-al-am ou jumma'it-il-al-am. E antes de ir embora, como agora temos alunos ávidos, que além de falar e entender árabe muito bem, estão partindo pra escrita, eu vou lhes mostrar como escrever essas duas em árabe. A primeira, jumma'il-al-avima, da direita pra esquerda, al-jumma'a, palavra bonita, al-avima. Perceba, al-avima, al-jumma'il-al-avima. E a outra, jumma'at, jumma'at-al-al-am. Lembrando, nossos alunos de escrita, que esse L-A pode aparecer assim, também assim, especialmente quem digita. É válido também fazer assim. Então, lem mais alef vale todas essas versões. Reforçando que temos, além desse maravilhoso canal aberto no YouTube, aulas de árabe, conversação, na sequência, pra iniciantes. Você começa literalmente aprendendo os pronomes, adjetivos, logo está falando frases em árabe, vai pra verbos. É um curso completo, que começa do zero e te leva até fluência. Temos também, separadamente, um maravilhoso curso de árabe escrita, também pra iniciantes. Não é só de alfabetização. Você aprende as letras separadamente, a juntá-las e parte pra frases, pergunta e resposta. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, ambos os cursos pra você visitar por fora e ver como são. E vai aprender muito, inshallah. E sempre bom avisar, quando eu digo estamos deixando aqui na descrição do vídeo, se você está me assistindo no celular, como eu estou vendo um vídeo meu aqui, pra ver esses links que eu citei, você precisa clicar na palavra mais, vai abrir um texto, novamente clique na palavra mais, aí sim aparecem links em azul que você clica e é direcionado a essas páginas de árabe conversação e árabe escrita que citei, pra você conhecer nossos cursos. Por hoje é só, vamos nos vendo por aqui, também no Instagram, em arroba Fale Árabe, cujo link também está aqui embaixo. E nos vemos na próxima, inshallah. Um grande e forte abraço. Salam!